Música Bom, e hoje nós viemos a Mobenzane, a maior empresa do mercado metal borracha do Brasil. Eu estou aqui com o Elinaldo, que é consultor técnico da Mobenzane. O Elinaldo primeiro quer agradecer a você em nome da Mobenzane. A Mobenzane é uma indústria de metal borrachas. O que é metal borracha? Porque basicamente os produtos são compostos de metal e de borracha. Nós somos especializados na fabricação de buchas, batentes, coxins de motor e câmbio e coxins de amortecedor. Foi fundada em 1966, já são mais de 50 anos de muito trabalho. Parque industrial aqui em uma área de 30 mil metros quadrados. Um portfólio atualmente o mais completo do segmento automotivo. São mais de 2.100 itens ativos na nossa linha, todos produzidos dentro da nossa unidade. Algumas dicas, algumas pegadinhas que tem de alguns modelos. Esse kit é um kit. Essa caneca, ela acompanha um coxin. Isso não é prática de outros fabricantes. Essa caneca tem uma função extremamente importante. Ela trabalha na parte de baixo do coxin. Ela tem uma função de apoiar o coxin. O amortecedor tem um rebaixo e ele trabalha travado nessa caneca. A ausência da caneca, ela deixa o coxin frágil. De que forma? O amortecedor trabalha apoiando direto na peça. O amortecedor sobe, ele estoura a estrutura do coxin aqui, fura o capu, pega na máquina de vidro, muitas vezes até no para-brise. É certeza de prejuízo. A peça vai estourar. Vai ter problema. Irinaldo, quero novamente agradecer conhecer a Mobenzane, conhecer do portfólio, do trabalho social que vocês fazem. Em nome da Mobenzane e toda a nossa diretoria, eu quero agradecer a oportunidade, a sua visita. Quer saber mais dos produtos Mobenzane, do portfólio, todas essas famílias, do projeto social. Quer saber também dos treinamentos, de toda a parte do apoio técnico, agora articuladores também, mas principalmente... Metal Borracha. Metal Borracha Mobenzane. Metal Borracha. 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 Metal Borracha.